... A manhã, se vieres aqui em Fulminha, tem. O motor está para a rua, com tanto sangue. Ei, trarem fotos ali que eu tive a ver, ó. Olha só, tchau. Olha só, tchau! A gente não tem nada. O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não.